Oiê, estou de volta com a boca nas orelhas, meu chapéu é muito dente nessa boca, estou muito feliz porque eu tenho novidade para mostrar para vocês e é onde no meu jardim são flores e aí começando hoje por essas aqui lindinhas, essas orquídeas lindas que eu tinha elas em vários lugares, essa aqui é bem comum, é da família das Oncidiums, é bem amarelinha, muito delicada, eu tinha ela em vários lugares, todo ano dava uma haste floral e outra, mas tudo assim muito fraquinho, muito feinho e esse ano ela já veio linda, eu tenho certeza que ano que vem vai vir mais linda ainda e o bom é que está vindo mais de uma haste floral, então tem uma aqui, tem mais uma aqui na minha mão que vai abrir, então ela está, isso quer dizer que ela está muito feliz nesse lugar. Essas micros aqui, então o que falar dessas micros? Gente, elas têm um nome específico, mas eu agora não estou me lembrando, mas elas são lindas também, elas são alaranjadas, bem no fundo dessa florzinha tem um pontinho meio vermelho, meio bordô, é muito linda essa micro, super fácil no cultivo também, essa aqui não abriu ainda, mas ela vai abrir logo logo, essa aqui é muito pequenininha também e também é micro, está com duas hastes florais já bem grandes e ali está vindo mais uma, ou seja, elas estão amando estar na figueira chilena e olha essas micro também, tudo da mesma espécie da outra que eu mostrei e olha, olha quanta flor, está muito bonito aqui, aqui tem mais uma cheia, olha que coisa mais linda, então assim deu super certo as orquídeas aqui, eu posso agora investir mais nas orquídeas, olha aqui também o moncídio amarelinha, que linda, mas na verdade vamos pro pomar que lá tem flor que eu preciso mostrar pra vocês, eu preciso mostrar porque estamos na primavera e é um espetáculo de flores, vamos junto e nesse canteiro são as íneas que estão fazendo um espetáculo, mas pensa num espetáculo e que atrativo pras abelhas, pra formiguinha, pra vários bichinhos que vêm nessas florzinhas, ó aqui tem mais bichinhos, ah pulou mas tem mais bichinhos então, é muito bichinho que essa planta atrai muita borboleta também, então aqui tem vários pezinhos de vários tamanhos lá tem laranja mais escuro, laranja mais claro, tem vários tamanhos de florzinhas também então aqui nesse canteiro é uma mescla de zíneas, elas estão de vários tamanhos de pezinhos então as que mais rápido se desenvolveram são essas aqui e eu já quis logo mostrar mas tem mais, e aqui nesse canteiro tem os mirocales laranja eu estou só pela hora de conseguir os amarelo e os bordô, que eu sei que tem também tem mais espécies, mas eu tenho o laranja dobrado e eu tenho então tudo nesse canteiro eu tinha ele espalhado pelo sítio, eu resolvi colocar tudo num canteiro só pra fazer um paisagismo mais bonito, vamos supor aqui é jardinagem, pomar, paisagismo, tudo junto, estou tentando mas é claro que tem muito matinho, porque os matos a gente está com muita chuva a gente chama de inso, mas tem de tudo junto, aqui não é flor e aí a gente não está dando conta de estar limpando, mas não tem problema não deixa de ter, as flores não deixam de fazer a sua beleza olha que coisa mais linda esse canteiro assim eu fiz ele meio enviasado, meio torto, então ele vai até lá atrás tem dois pés de goiaba e um pé de, como é que é o nome dessa planta vem junto, vou mostrar que ela está florida eu esqueci o nome dela agora a sete capote aqui tem o pé de sete capote e ele está florido também, olha nessa época é muita flor, então a gente nem sabe o que vai mostrar primeiro vamos caminhando aqui que tem mais uma novidade tem bastante plantas floridas agora, mas eu gosto de estar mostrando sempre as novidades para vocês aqui eu estou com um canteirinho bem pequenininho, bem acanhado nesse pé de laranja do céu, que é novinho, que a gente recém plantou e olha a beleza aqui, olha isso por que eu planto tanta flor? é por causa disso gente, porque não é só pela flor olha o estado dessa coitada, dessa flor aqui mas olha o que está fazendo a beleza nela uma borboleta linda e maravilhosa e essa flor eu não sei o nome agora, no momento eu não me lembro mas isso também não é tão importante o importante é a beleza delas ela dá um pé bem alto esse pé está com um metro e pouco de altura são três tons que eu tenho aqui não, são dois tons que eu tenho nesse canteiro são pequenininhas, mas fazem a sua beleza pequenininhas no caso é um canteiro bem pequenininho eu fiz um teste esse ano, fiz a semeadura delas para ver como é que elas iam se desenvolver e daí no ano que vem eu vou plantar mais dessa espécie mas a novidade eu queria deixar por último bora junto a novidade é essa aqui quem é seguidor que não perde nenhum vídeo vai lembrar que eu ganhei umas mudas de uma espécie que eu não sabia dizer o nome e ainda não sei o nome porque eu estou esperando ela florir de verdade para a gente buscar naquele aplicativo eu estava andando com meu marido para ir comprar ração a gente estava indo para o interior e eu encontrei um jardim na beira da estrada com muitas dessas flores e era o único que eu vi até hoje na minha vida e aí a mulher então pedi para ela o nome da flor para eu saber onde eu poderia comprar e ela prontamente me deu as batatas, o risoma porque ela disse que eu não ia encontrar para vender dificilmente porque isso aqui é um resgate da mãe dela é uma planta muito antiga e daí as seguidoras me disseram Ivone, isso aí é palma de Santa Rita porque o risoma era igual mas eu sabia que não era porque eu já tinha visto florido sabe e aí ela me deu e eu plantei aqui no pé da goiaba roxa plantei aqui as batatas, os risomas e nasceu tudo ela é da mesma época da palma de Santa Rita o pé é igual praticamente não tem diferença mesmo o risoma é igual porém olha aqui a haste floral totalmente diferente está aqui a haste floral eu quis mostrar antes dela abrir para vocês verem olha aqui bem diferente depois eu vou mostrar uma haste da palma de Santa Rita e aqui está os botões que vão abrir bem pequenininhos e vão abrir tudo eu falei no vídeo que era um caixinho de flor mas era diferente das que eu conheço olha aqui onde ele está iniciando o desenvolvimento dele para ver como ele é diferente da palma de Santa Rita olha totalmente diferente e agora vamos ver uma palma de Santa Rita já aberta aqui eu tenho uma palma de Santa Rita aberta ela é bem parecida o pé é tudo muito parecido com aquele lá mas não é deve ser um primo uma prima distante então assim que abrir a flor eu mostro para vocês nesse mesmo vídeo e finalmente eu esperei uns dias então para encerrar esse vídeo eu estava esperando que ela abrisse flor então está aqui as flores dela abertas lindas bem diferente das outras mas o nome dela é engraçado porque o nome dela a gente conseguiu naquele aplicativo é a haste de São José ela é uma planta rara segundo o aplicativo ela é rara e tem o nome também científico que a Karine vai deixar por escrito ali porque para pronunciar ele é meio estranho e ela tem na cor branca e salmão também e também ela é conhecida como palminha e sim gente é uma planta bem das antigas e eu estou fazendo isso estou fazendo o resgate das plantas frutas, plantas enfim tudo raro tudo mais raro quanto mais raro mais eu quero mais desafiador é e essa aqui é uma que fez o meu coração fazer tum-tum sabe porque quando a gente ganhou elas eu não tinha visto essa planta de perto só passando pela estrada eu vi ela de longe e me encantei com ela mas os detalhes dela eu não tinha visto ainda então junto com vocês agora eu estou admirando ela e mais um segredinho ela tem perfume diferente das outras da Palma de Santa Rita ela não tem perfume e essa aqui tem perfume então assim é uma agregou um pouco mais o valor dela o valor eu digo o valor assim não em dinheiro né por ela porque é justamente por ela ter o perfume também e a beleza dela ela é muito delicadinha né muito linda e aí me conta aí me deixa nos comentários que agora eu fiquei muito curiosa eu quero saber vocês vendo ela realmente vocês tem já essa planta quem já tem em que parte do país que você mora que você já cultiva essa planta se foi resgate lá da sua família se você encontrou para vender em algum lugar porque a gente não encontrou ainda para vender nas agropecuárias não tem claro que ela é em bulbo para encontrar ela é em bulbos como a outra mas não tem para vender por enquanto não encontrei vamos ver se agora começa a aparecer no mercado também né um grande abraço a todos e até daqui a pouco se Deus quiser Música 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 Legenda por Sônia Ruberti